Vanessa reage após passar sem os barracos rendem, rendem dinheiro. Vanessa perdeu a paciência durante um direto na página de Instagram da sua loja de roupa. E deparou cara, mesmo, é mesmo assim, desculpem o português. Vocês que estão aí que não compram MRDA nenhuma. Que só estão aqui para gozar com a minha cara, atirou a empresária Nortenha. Visivelmente exaltada. Estou cansada, cansada. Vocês às vezes são doentes da cabeça. É que vêm para aqui e não encomendam nada e são as primeiras a criticar. É inacreditável, vocês não me façam perder a cabeça. Acrescentou. Vê o vídeo aqui. Depois de terminar o direto, a ex-concorrente de RealitySource da TVI fez um story para promover o assunto. Eu avisei-vos para entrarem em direto. Foi grande a barraco. Há muito tempo que eu não me passava, eu estou aqui a trabalhar. Não estou a brincar. Se fosse para brincar, estava em casa a ver Netflix, hoje apetecia-me. Portanto, ouve-se em barraquinho, eu vou deixar para vocês fazerem T e K patós. O que vocês quiserem. Têm que ir lá espreitar. Afinal, os barracos rendem, rendem dinheiro, rematou.